Música 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 Se você pensa que eu acredito, está distante de você, seu amor em uma festa, o seu cheiro é um prazer, você pensa que eu acredito, está distante de você, seu amor em uma festa, o seu cheiro é um prazer, você vive igual a respeito do seu coração. Música 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 Música